Ai, você tá má, você tá linda, você tá maravilhosa, você tá incrível. Ai, o próximo que vai entrar aqui pra me subornar, vai entrar em 3, 2, 1. Oi? Tudo bom? Então, Nádia, eu queria falar um negócio com você. Sim, eu já sei o que você quer com eu. Você quer que eu vá e suborne os caras lá do concurso. É, eu quero dizer pra você que dobrar o meu irmão vai ser grátis, mas os outros vão precisar de um incentivo bom. Tá, tudo bem, eu pago, porque com certeza não vai ser muito caro, né? Porque eu já sou bem maravilhosona, então precisa só de um pouquinho de dinheiro pra dar aquele empurrãozinho. Um empurrãozão, né? Um empurrãozão, sim. Porque você tem uma beleza local, ela tá localizada só dentro da tua cabeça pequena. Vai custar pra você 500 reais. 500 reais pra comprar todos os jurados, você está superfaturando esse preço. Você tá louca? Você tá maluca? Você tá pirada, pirada? Você tá bura, bura? 500 reais, eu falei? Pra cada jurado, são quatro jurados, são 2 mil reais. Cara, 2 mil reais é o caixinho inteiro da pública que eu recebi, acabei de receber, vai acabar tudo. Não, então vai do teu, vai na fé e na coragem. Muita sorte, é isso que você vai precisar. Jéssica, você sumiu. O que você tá fazendo aqui no quarto da Nádia? Ela tá aqui porque ela tava no quarto dela e o Ferdinando tava fazendo virilha cavada. E ela viu isso, coitada, não pode. Mas sendo horrível. Cara, foi traumatizante mesmo. Eu não sei como é que eu vou fazer pra te agradecer, assim. O que eu posso fazer pra recompensar? Você pode fazer uma vagina aqui na minha quarta. Vagina boa aqui na minha quarta, uma vagina de ouro. Tá, tá bom? De vagina eu entendo. Nossa, essa Nádia parece que sempre fala uma coisa querendo dizer outra, creme. Mas vamos ao que interessa. Ah, e os vestidos? Os livros. Os livros. O que tem a ver os livros com concurso? Olha esse aqui. As Mil e Uma Noites. O programa tem o quê? Nem uma hora. Tem 40 minutos. Não dá perigo nem de ler uma noite. Quanto mais Mil e Uma, ô! Jéssica, lê a parte que eu marquei. A protagonista, Xerazade, é um dos personagens favoritos das Arábias. Ela usou a sua beleza, a inteligência, pra manipular um tirano e salvar a sua própria vida e de outras manas. Nossa, esse resumo foi tão animado, né, que me deu até um up. Vamos até, assim, passar pra próxima fase, né? O desfile. Next. Ai, Jéssica, esquece o desfile e foca nos livros. Ele pode ser seu talento pra competição. Eu aposto que a sua mãe vai ficar orgulhosa. Oi, meninas! Oi! Eu tô vendo o que eu estou vendo. Jéssica, com o livro na mão? Sim. Ai, que demais, Jéssica! Nossa, mãe, você tá tão engraçada! É? Você ganhou o prêmio multishow? Não! Não? Não ganhei. Não foi pra você ganhar, não? Não, não ganhei. Teve votação ontem, é do público. Ô, minha filha grosseirinha, linda, que ela é, não é? Só fico orgulhosa de ver você estudando, tá? E como mãe incrível que sou, eu trouxe um vestido pra ver se você não quer usar. Nossa, que lindo, deixa eu ver aqui direito. Aqui, ó, esse vestido eu usei uma vez só, em 92, tá? Ele é super vintage. Eu não vou usar uma merda de brechó que você comprou antes de eu nascer. Como é que é? Menos, Jéssica? Olha, quer saber, ó, esse livro aqui é muito pesado, tá? Tá doendo minha munheca aqui, eu não vou ler. Jéssica, ó, então vou fazer assim, lê esse aqui, ó, um clássico juvenil mais curtinho, A maioria das mis gostam de citar esse livro. Gente, o Pequeno Príncipe, em versão árabe. Olha, ele é pequenininho, você vai ler rápido, quem sabe abre sua mente. Ah, esse sabe, acho que é legal mesmo. Já tô vendo assim, eu fazendo umas selfies, tal, dando engajamento, e vou ganhar uma penca de seguidores. Isso, mas antes, lê ele direito, que vai ser seu diferencial. Amor, meu diferencial é minha bunda, meu peito, meu corpo, tá? É o espelho que eu olho e vejo essa maravilha aqui. Esse é o meu diferencial. É? Esse dá dinheiro? Dá dinheiro pra você? Me diz seu diferencial. Dá dinheiro, Jéssica? Eu quero saber disso.